Hoje pela manhã, uma outra caminhonete foi recuperada também pela polícia militar e foi tomada de assalto. Mas foi recuperada por quê? Graças ao empenho dos policiais militares que ficaram fazendo patrulhamento da região é recuperada. E se não fosse, era mais uma caminhonete que não tinha rastreador que ia embora. Pessoal, fique ligado, fique atento nisso. A caminhonete S10 Branca foi roubada quando a vítima saía de um supermercado na Avenida São João. O carro é o tempo todo escoltado por um gol azul. Na imagem é possível ver o momento em que os dois veículos entram em uma rua do Jardim dos Pioneiros. O bandido que está na caminhonete manobra e estaciona. O gol também para no mesmo local, aguardando. De dentro da picape, saem dois criminosos com as mãos cheias de sacolas. São as compras feitas pela vítima que foram levadas durante o assalto. A picape foi abandonada no local, provavelmente deixada para esfriar. Se você tem alguma informação a respeito deste gol ou mesmo dos suspeitos que aparecem na cena, denuncie através do 197 da Polícia Civil ou 181 e 190 da Polícia Militar. Então pessoal, é só pegar o telefone. Se você sabe, olha o jeito que é o carro. É um gol, pelo jeito ele é geração 4, 3, é o 3 ainda, é geração 3. Aquele com duas, eu tinha um igualzinho esse aí, o primeiro carrinho que eu tive foi um igualzinho esse aí. Entendeu? A coia ali, um azul diferente, azul metálico, quatro portas com as rodas diferentes. Alguém vizinho conhece, vai bater o olho e falou, é aqueles caras, não tem nem como. Olha o seguinte, eu só mando um atos para mim, para nem saber quem você é. Fala, ó, é fulano, neutrano, ciclano. O cara mora em tal lugar, 99614-3387, 99614-3387, tá? Eu só me mando um atos ali que a gente vai fazer um favorzinho de entregar para a polícia, a polícia vai dar o bote nesses caras. E aí E aí